Salve, salve familiar! Firmeza total! Espero que todos vocês estejam bem, pois tio Bob tá ansioso pra danado pro grande evento do dia 15 de maio que será o Esquenta da BDA 5 anos. E vocês sabem quem estará conosco nesse evento? Eu vim aqui falar sobre uma das empresas que estão apoiando e que está ajudando demais a cena dos MCs e dos produtores musicais. Vamos falar agora sobre a Beat Place. Galera, a Beat Place é a maior plataforma da América Latina responsável por interligar produtores musicais com MCs que estão afim de gravar músicas e fazer trabalhos profissionais e de qualidade, certo? Antigamente, eu tinha muita dificuldade de encontrar beatmakers e produtores que vendiam beats, sabe mano? E também na internet é muito difícil você encontrar aquele beat que te agrade de verdade e quando você encontra, ou ele tem direito autoral, ou você não pode gravar em cima, enfim. São diversas impossibilidades que não permitem com que você crie um produto final de qualidade, sabe? Então família, o que eu vejo é que a Beat Place veio pra ser uma plataforma revolucionária tanto pro produtor musical, que tem a oportunidade e a possibilidade de dropar seus beats e ganhar dinheiro com isso, sabe? Ter uma remuneração da hora. E pros MCs terem o resguardo, a segurança de que terá um beat de qualidade na sua mão com tudo garantido, certo? Tem muitas qualidades, galera, dentro dessa plataforma, porque você consegue encontrar o estilo de beat que você quer, o BPM, sabe? A faixa de valor. Inclusive temos até beats gratuitos pra você baixar e poder fazer seu freestyle, mano, pra você escrever suas letras e tal, sabe? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de como é a plataforma, como que funciona. É muito fácil de mexer. Eu já criei minha conta aqui, ó. Tem minha fotinha aqui em cima do Bob13. Você pode logar pelo Facebook, Instagram, Gmail, sabe? Então é bem fácil o acesso. Eu já fiz o meu cadastro, tá? E encontramos aqui, ó. Pesquise algo, sabe? Pra você encontrar o que você pretende. Temos também aqui os top vendedores, que são os beatmakers, destaques da plataforma, que estão vendendo seus beats, sabe? São vários e vários beatmakers aqui, de diversos lugares do Brasil e de outros países também, sabe? Então vamos ver aqui, ó. Explorar. Olha lá. Cheguei aqui em Explorar. Continuo escutando, que são os beats que eu já escutei, sabe? Tem muita coisa legal aqui. Tem aqui a Beat Gang. Galera, a Beat Gang é formada pelos melhores beats da Academia de Beats, certo, mano? Todos esses produtores têm o selo de qualidade e a autenticidade aqui, de que são os melhores. E você aqui já tem, mano, uma opção já filtrada pra você procurar aqui, aqueles que você pode se identificar mais. Temos também hot beats semanais. São os beats que são dropados ali na semana e que são os mais quentes. Aqui você confere os lançamentos da última semana. Daora demais. E também temos aqui os top vendedores. São os beatmakers que estão mais se destacando nas vendas. São aqueles que atualizam o seu repertório, sabe? Direto tá divulgando nas suas redes sociais, fazendo todo o marketing pra que possa gerar uma renda pro beatmaker. Então, galera, você que tá começando no mundo da produção musical, chega aqui na plataforma, se cadastre e faça já, mano, sua playlist pra você também ter um retorno financeiro aí, velho. Que isso é muito bom, cara. Galera, entrando aqui na aba dos beats, eu coloquei aqui trap, abriu um filtro bacana onde você seleciona aqui, ó, os estilos que você quer. Se é trap, boom bap, drill, R&B, trap funk, pop, funk, afrobeat, entre outros. O BPM de 0 a 90. Enfim, você vai escolhendo o BPM. E temos aqui as faixas de preços, que você pode buscar isso também, sabe? E você pode também classificar, mano, os mais antigos, os mais novos, os mais relevantes que estão se destacando aqui dentro da plataforma. Você pode buscar pelo beatmakers. Então, olha aqui, eu escolhi beat de trap, sabe, mano? E aqui, galera, você pode criar sua própria playlist. Você que tá buscando beats pra você comprar ou pra você também fazer freestyle em cima, você tem aqui, velho, a oportunidade de salvar o seu beat. Tá vendo, ó? Vamos lá, ó. Beat Place Free, Rod Rich, Guna, da Baby, Type Beat. Ele é grátis. Eu vou aqui, ó, salvá-lo. Salvar. Beleza. Automaticamente, ó, beat adicionado aos favoritos. Fechou? Então, você vai ter a sua playlist particular pra você escolher os beats que você quer salvar e tal, então, como você vai acessar essa parte dos seus beats que você escolheu? Você vem aqui em cima na aba, minha conta e favoritos. Beleza. Vindo nessa parte dos favoritos, tem esse beat que eu acabei de salvar aqui, ó, beat Place. E tem esse outro aqui que se chama Narcos, que eu escolhi, salvei e eu vou fazer a compra e mostrar a facilidade pra vocês e também as possibilidades de pagamento, tá? Porque a beat Place, ela proporciona a opção de você pagar em até 12 vezes sem juros, mano. Tá ligado? Isso, velho, é outro a mais aí, outra revolução dentro da plataforma. Então, vamos aqui, ó, clicar. Esse beat custa R$99,99. Narcos, tals, total, finalizar compra. Beleza, eu escolhi, vamos finalizar a compra. Vamos colocar os dados aqui, tá, galera? Eu vou preencher meus dados, esse daqui não vai aparecer pra vocês, mas eu vou... Coloquei meus dados aqui, continuar para pagamento. Eu vou escolher a forma aqui de cartão de crédito, beleza? Tem a forma de boleto também. Deixa eu pegar meus dados aqui agora, tá bom, galera? Vocês não podem ver. Galerinha, preenchi todos os meus dados. E olha aqui que legal, número de parcelas. Eu escolhi o cartão de crédito. Você tem até 12 vezes, mano, pra você comprar o seu beat, mano, e dividir ele. Você pode até comprar mais beats. Você fala assim, ó, mano, vou separar ali, ó, tantos reais que eu vou comprar de beat, que eu sei que eu consigo pagar tantos por mês. Então, você pode até multiplicar a quantidade de beats, sabendo que você pode dividi-las. Então, isso é muito foda, velho. Então, eu vou escolher aqui, mano, eu vou pagar em uma vez só, tá ligado? De R$99. E bora pra cima. Yeah! Pagamento finalizado. Obrigado por confiar em nossa plataforma. Ver pedido. Eu não vou salvar aqui no cantinho, porque... Esse PC aqui é usado por bastante gente. Então, eu vou deixar salvo meus dados. Então, meus pedidos. Status do pagamento pré-autorizado. Número do pedido, a quantidade e a forma. Então, galera, como eu coloquei o meu e-mail, vai chegar um aviso no meu e-mail. E assim que o pagamento do beat for aprovado, vai chegar no nosso e-mail uma parada que é o certificado de garantia de que aquele beat é seu. Então, um diferencial da Beat Place é esse de que quando você compra o beat, você tem um documento que comprova que aquele beat é seu. Muitas fraudes já aconteceram no mercado. Por exemplo, você compra um beat com o produtor, mas o produtor vendeu o beat pra cinco pessoas diferentes. E aí, quando você vai ver lá na internet, a música sua tá com outra voz em cima. Aí você fala... Oxe, qual foi? Esse beat é meu. Aí você vai, briga com o produtor, vai ter que entrar em processo e é algo que, meu, é uma dor de cabeça sem fim. Então, esse certificado que a Beat Place te proporciona é o resguardo judicial de que aquilo é seu e de que nada pode acontecer com o seu beat, com a sua produção. Fechou? Então, mano, muito da hora isso também. Vamos esperar chegar no meu e-mail. Vou dar uma olhada aqui no meu e-mail. Chegou o e-mail aqui pra mim, galera. Recebemos seu pedido, confira abaixo o status do mesmo. Obrigado por utilizar a nossa plataforma. Saudações. Galera, chegou o e-mail da Beat Place pra mim. Eu abri, vi que estava confirmado o pagamento. Aí eu vim aqui, ó, minha conta e downloads que veio até aqui. O beat que eu comprei do Narcos Tango Trap Funk Type Beat, que é do Broke, certo? Galera, eu não ouvi ainda porque eu tô fazendo um draminha, mas a gente vai ouvir daqui a pouquinho, porque eu demorei pra escolher. Escolhi com muito gosto, mano, que vale a pena, velho. E aqui, ó, que legal. Ver licença. Já tem aqui a licença garantida, ó. Contrato de licença, licença exclusiva de Broke para Bruno Angel de Souza, que no caso sou eu. Aí, ó, tá todas as normas aqui que você tem que seguir, mano. Que te garante, ó. O bacana, galera, é o seguinte. Quando você baixa a produção musical, ela vem com todas as faixas separadas pra você poder mixar e masterizar. Não vem apenas uma faixa com todos os instrumentos juntos. As faixas vêm todas separadas pra você poder mixar da melhor forma possível. Isso também é um a mais, pois a qualidade e a garantia de segurança da BitPlace é do quê? Tem uma equipe responsável por averiguar todas as faixas certinho pra que você não sofra nenhum dano com isso. Sabe, mano? Então, você vai baixar tudo certinho, vai tá averiguado pela equipe. São mais de 10 mil bits, sabe? Aqui dentro da plataforma. E, pô, mano, vamos pra cima, porque agora é a hora de ouvir o bit que eu comprei. Certo, mano? Eu vim aqui nos downloads pra baixar o bit, ó. Download. Pá. Vem um projeto inteiro aqui, ó, em zip. Com as faixas que eu falei separadas, ó. Então, eu vou baixar o projeto todo separado aqui. Tá, jóia? E aqui, consequentemente, você vai mandar pro produtor musical pra ele fazer as alterações, pra você gravar em cima. Sabe, mano? Então, isso te possibilita, ó. Acabei de baixar o arquivo aqui. Olha só, galera. Todas as faixas separadas aqui, ó. Tá vendo? Todas. E lá embaixo tem o bit completo que a gente vai ouvir agora. Demorou? Bonita. Arrai! Sorry Bro, bravo Me conti um bobe latino-americano Bravo Mano, quebrou tudo, quebrou tudo Galera, vocês viram que eu tenho beat na minha mão Com a licença, com as faixas abertas Tudo pra eu poder trabalhar com segurança, qualidade e responsabilidade, certo? Então mano, esse é o caminho do seu sucesso Pra você ter garantia, pra você conseguir iniciar sua carreira musical Da melhor forma possível Isso eu tô falando pro MC, tá gente? Agora pro beatmaker produtor, mano Isso daqui é sua salvação, mano É a plataforma que você vai ter um dinheirinho entrando, mano Pra você divulgar seu trabalho Você vai ter reconhecimento, credibilidade no mercado Então mano, gostaria de agradecer de coração A Beatplace Por proporcionar isso pra nós Sabe mano? E também tá apoiando o nosso evento da Esquenta BD há 5 anos Sabe? Não é de hoje, mano Que a gente tem essa parceria firme e forte, mano Com a Academia de Beats E ter esse produto da Beatplace sendo desenvolvido, mano É mais uma escada que a gente tá subindo, mano Na questão de tecnologia, acessibilidade Então mano, vamos pra cima, galera Espero que vocês tenham gostado MCs e produtores, mano Passem adiante essa informação Que isso daqui é uma utilidade pública Muito, muito boa Fechou? Então mano, espero que vocês tenham gostado do conteúdo E a gente vai lançar um react Junto com os MCs do Aldeia Records Reagindo alguns produtores musicais da Beatplace Então é, fiquem por dentro E é nóis, hein Beijo no coração Tamo junto Tá Terminado E é nóis Nesse Obrigado.